Na semana passada, a União Europeia ampliou as sanções contra a Rússia, proibindo que empresas de criptomoedas oferecessem serviços a cidadãos russos. E agora parece que algumas empresas já estão seguindo a nova ordem. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que isso vai ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, essa medida é uma alternativa para pressionar a Rússia para que o país encerre sua guerra contra a Ucrânia. No momento, o conflito armado já ultrapassou de 230 dias e não há sinal de um cessar-fogo. Quantas criptomoedas essas estão sendo estudadas pelo governo russo para driblar sanções? No entanto, como apontado, outros países estão buscando tapar essa brecha. E segundo informações do portal russo RBC, a corretora Blockchain.com já alertou seus usuários que não podem mais oferecer serviços no país. E na sequência, também afirma que investidores têm até o dia 27 de outubro para retirar suas criptomoedas. E após essa data, tais contas serão bloqueadas. Atualmente, a Blockchain.com é um dos maiores e mais antigos serviços do mundo. No entanto, a reportagem também citou que tanto o mercado NFT Depper quanto o local Bitcoins, uma exchange P2P, não estão mais oferecendo seus serviços a russos. Outro gigante que está cumprindo as regras é a Cripto.com. E segundo e-mails, nesta sexta-feira, a corretora americana deixou de atender investidores na rua. O ponto preocupante é que estes podem nem mesmo ter opção de sacar suas economias, já que tais e-mails não informam datas limites para retiradas. E até o momento, nenhuma das duas gigantes se pronunciou abertamente sobre o assunto. E bom, pessoal, sendo mais difícil comprar o Bitcoin na Rússia, é possível que eles paguem um preço premium, caso a demanda continue crescendo na região. Então, quem já tem criptomoedas pode lucrar com esse momento de pressão externa. De qualquer forma, a Rússia pode limitar isso através da mineração, setor que também está sendo analisado pelo país de Putin. Mas vale notar que até mesmo os PUS devem cumprir as sanções impostas pela União Europeia. E eu acredito que está longe de impedir a Rússia por completo. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.